Música 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 Triangular Triangular Ah, os caras já deixaram a gente jogar com os caras Não, afinal é o triangular Triangular O que é o presidente da comunicação? E o Leo já vai levar 10 troféis pra casa O Roger tá aqui, tá na máscara, olha quem entrou na lá de Roger Ele tá aqui, tá assistindo o jogo e ele tá assistindo no celular Que viável é isso? E gol! Oi, gol! E gol! E gol! Minha defesa, minha defesa Meu ataque, pô Minha defesa o quê? Isso, Camacão Que boa bola Defende, defende Isso, isso, isso É, aí é foda, velho E aí A Demi vai ter que ir pra aí, velho Boa, boa! E aí 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 Bloqueio, bloqueio, bloqueio Velho, ele não consegue trabalhar com bloqueio, velho Incrível, velho, calma, calma Calma, é o jogo, joga porra Calma, é o jogo, joga porra É isso aí! Boa, bola Ilhéus bola, Ilhéus Ilhéus bola Isso, bloqueio Tá sozinho Igor, pelo amor de Deus Ilhéus chuta, isso Não hesita não, cara Que isso, velho Olha, sai falta, hein Por cima de Léo Boa bola Bloqueio Boa bola, Anel Dois tribo Meu Deus Flávia Boa bola Vitória Amorizadores Ilhéus Caminho Tempo de recente de jogo Sétimo Trinta e trinta e trinta Jogue com a Macan, jogue com a Macan. E aí, boa bola! E aí, boa bola! Pela bola, pelo amor de Deus! 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 Pela bola, pelo amor de Deus!